Como escrever um artigo baseado em um vídeo do YouTube para o seu blog ou site em Wordpress. Meu nome é Alton Bezerra e bem-vindos a mais um vídeo sobre Wordpress no canal HB. Vamos lá. Esse aqui é um site de um cliente meu e eu me comprometi a fazer um artigo para ele, até para ensinar como é que se faz e tal. Então eu vou aproveitar que eu vou ensinar ele e vou ensinar também a um monte de gente. Vamos lá. Primeiro, esse é o site em Wordpress, está aqui o painel administrativo já posicionado no menu Post. E eu vou clicar em adicionar novo. É isso que você vai fazer aí. Você vai precisar para esse artigo apenas de um vídeo que já pré-exista lá no YouTube. O vídeo pode ser seu ou não. Isso aí fica ao seu critério. No caso, o vídeo já existe. Eu até tenho ele aqui. Está aqui. Esse aqui é o acidente de trânsito, fase 32 mais vítimas do que a guerra. Deixa eu abrir esse arquivo aqui do Word. Eu tenho o link do vídeo aqui, lá no YouTube. Deixa eu voltar lá para o YouTube. Vou acessar o vídeo. Está aqui. Beleza. Não vou nem deixar carregar o vídeo, não. Vamos lá. Eu vou copiar a URL do vídeo. Só executei aqui para você ver que o vídeo realmente existe. E vou lá onde eu escrevo o post. E só colo aqui a URL do vídeo. E pronto. O WordPress já vai... Esse tema do WordPress já vai puxar para mim o vídeo aqui para dentro. Acabou. Já está pronto já. Praticamente está pronto. Eu acho que faltam alguns acertos finais. Vamos lá. O título aqui. Qual vai ser o título desse post? Eu vou usar esse título aqui. Está no Word também. Só vou copiar e colar aqui. Beleza. Ok. Esse link permanente eu vou dar uma editada aqui. Porque isso aqui vai ficar horrível, né? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu copiar tudo aqui para dentro. Acidentes, enfim. Trânsito sem o acento circunflexo. Acidente, trânsito. Se eu botar tão grande não, tá? Espacinho e espacinho guerra. A URL final vai ficar, então, o que? Autoescola.jardenovo.com.br Acidentes, trânsito e guerra. Só para... Assim, para quando o leitor vir isso, para quando o usuário ler ele saber aonde ele está. Ok? Então, tecnicamente, já tem título, já tem conteúdo, já tem link permanente, tá? Já tem uma URL permanente clara. Ele vai saber onde ele está. Eu poderia publicar, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha para fazer aqui. Ah, lógico. Você pode botar uma categoria, tá? Isso aqui, ó, tem a ver com... Eu vou botar na categoria autoescola, tá? É importante você marcar categorias para cada artigo que você escrever. Eu vou escrever uma nova... Eu vou criar uma nova categoria. Eu vou chamar de educação, tá? Educação adicionar nova categoria. Ou seja, esse é o artigo que tem... Ele vai ficar dentro, inserido dentro de duas categorias, tá? Educação e autoescola. Não tem problema, não. Só não aconselho a botar muitas categorias, tipo três, quatro... Não, aí não, tá? Duas já é mais do que o suficiente. Uma é o ideal, duas é o máximo, tá bom? Então... Poderia botar algumas tags ali, mas... Enfim, eu vou deixar por enquanto como tá. Como é um post, ó... Eu... Seria bacana colocar uma imagem destacada. Eu primeiro não vou colocar para você ver qual é o efeito disso. Vamos lá. Vou publicar... Esse artigo, esse post. E como ele é o último... Como ele foi o último a ser escrito, fatalmente ele vai estar ranqueado lá na página inicial. Aqui, né? Ele vai ser o último. Ele vai ser o primeiro a ser exibido aqui. E foi. Tá vendo? Qual é o efeito de você não colocar uma imagem destacada? Fica só o texto aqui. Você perde no quesito design. Tá? Então você pega uma imagem. Eu vou colocar... Eu já devo ter alguma em... Biblioteca aqui, ó... Definir imagem destacada. É... Deixa eu mandar enviar arquivos. Pegar um... Um... Um arquivo da minha máquina. Desktop. Área de trabalho. Clientes de andamento. Autosco da Jardim Novo. Imagens. Imagens destacadas. Ah... Deixa eu ver aqui. Direção certa. Acho que vou colocar isso aqui, tá? Vou dar um... Abrir aqui. Hum... Já até tava aqui, ó... Eu já... Eu já usei essa imagem destacada. Em outro artigo. Não é muito legal não, tá? Fazer isso. Repetir a imagem destacada em outro artigo. Mas... Pra efeito didático eu vou... Deixar como tá. Não tinha nem que ter feito o re-upload. Porque ela já existe aqui dentro. Da biblioteca do WordPress. Ok? Espera subir aqui. A internet tá um pouquinho lenta hoje. Beleza. Definir imagem destacada. Espera ela carregar aqui. Beleza. Carregou. Sobe e atualiza. Atualiza o post. Atualiza o artigo. Tá? Já tem agora título, conteúdo, imagem destacada e duas categorias ali. Vamos lá agora ir no site e dar um reload. Recarrega. Olha como é que vai ficar mais bonitinho agora. Tá vendo? Muito mais bacana agora, tá? Depois eu vou trocar essa imagem por uma outra que faça mais sentido aqui. Com esse título aqui. Prontinho. Tá pronto. Só clicar em... Leia mais aqui. Esse é um tipo de tema que ele repete a imagem destacada dentro do post. Tá? Eu particularmente não gosto muito disso não. Mas, enfim, é uma opção... É uma configuração do tema. Dá pra mudar? Dá. Lógico que vai exigir programação. Você vai precisar de um programador PHP que entenda muito do WordPress. Mas, enfim. Tá aqui o conteúdo que é o vídeo. Só dá um play aqui. Ele vai puxar o vídeo direto lá do YouTube. Um pequeno efeito colateral negativo desse tipo de conteúdo. Esse vídeo não é meu, tá? Não é desse... No caso desse cliente. É de um outro canal que fala sobre DPVAT, eu acho. É o seguro aí de trânsito. De acidente de trânsito. Enfim. O que vai acontecer? Se esse outro canal, por acaso... Tá aqui, ó. Se esse canal aqui, ó. Tá aqui, ó. Se ele apagar o vídeo, o que vai acontecer? O que vai acontecer com o meu artigo? Isso aqui some também. Tá? Então, pensa nisso antes de você colocar um vídeo de terceiros dentro do teu site. Você vai ter sempre que estar olhando o teu site para ver se o seu conteúdo continua lá. Tá? E é isso. Acabou. Isso foi, então, como se faz o artigo. Muito simples. Baseado apenas em um vídeo pré-existente lá no YouTube. O que eu digo fortemente é que você faça isso com os vídeos teus e não com vídeos de terceiro. Tá bom? Então, é isso. Se você tiver alguma dúvida dentro de criação de sites e blogs com WordPress, comenta aqui abaixo que eu vou tentar te ajudar na medida do possível. Ah, e vou também passar aqui um... Agora, nos últimos vídeos, eu estou passando o WhatsApp, tá? Para dúvida via WhatsApp. 965-299-294. Anota aí se tiver alguma dúvida, chama no WhatsApp que eu vou te botar no grupo específico para essas dúvidas. E lá você vai sanar a dúvida que for, que você tiver. Tá bom? Paz e luz e até o próximo vídeo. E aí, gostou do vídeo? Se interessa pelo assunto criação de sites e de blogs, então anota isso aqui, ó. Eu vou deixar aqui embaixo o link que você vai clicar, você vai para uma página. É uma página de... Eu estou juntando um pequeno grupo de pessoas para montar a primeira turma de criação de sites com WordPress. Eu vou ensinar a um grupo de pessoas como é que hoje eu monto em casa um site em um dia. É um site que eu posso cobrar valores muito maiores do que eu cobrava há anos atrás. Quando eu fazia site, por um equipe que pareça, na mão. Fazia no HTML, no CSS, no PHP. Tá aqui, ó. Eu fazia site na mão. Hoje eu não preciso mais disso. Hoje o WordPress, ele facilita em, sei lá, 300% a minha vida. E, curiosamente, eu vendo a um custo muito maior, a um preço muito maior. O que eu vendi antigamente. E é isso que eu vou ensinar. É isso que eu vou ensinar para esse grupo de pessoas. Como criar sites rapidamente e sites maravilhosos, lindos e, principalmente, responsivos com o WordPress. Tá bom? Abraço. Te aguardo lá. Tchau. 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 Tchau.